Então vamos pra edição número 50 do Nem Play Responde, aquele quadro que vocês estão ligados com um assunto bem aleatório e afinal de contas são vocês da comunidade que mandam lá os seus comentários e respondam aqui no vídeo. Então espero que vocês curtam aí o tema de hoje e bora conferir o que que mandaram pra eu responder pra vocês. Então sejam todos bem-vindos a mais um canal do Nem e bora! Vamos lá, esse aqui toma o post que eu fiz, eu sempre faço aí na aba comunidade, tá galera? E aí quem participar é só comentar mesmo, tá? Então vamos lá, o primeiro comentário aqui é o Pedro que sempre tá aparecendo aqui. Nem, tudo bem? Nesta semana a GT acrescentou mais um Cosmos exclusivo de loja ou Benção do Renascimento, conhecido como Máquina de Cosmos. Eu não sou muito fã de Cosmos, eu também não. 2. Acho super chato ter que mexer nestas coisas, porém há muitos Cosmos que são exclusivos que fariam a diferença nos status de alguns personagens. E responde, como você faria uma nova masmorra para ter farm de alguns Cosmos destes ou reciclava a do Titã que está mega obsoleta? Exemplo, Glória Matinal, faz tanto tempo que é exclusivo e só vem na máquina, isso é uma droga. Sou fã do canal e bora! Obrigadão aí, Pedro! Então vamos lá! Eu não acrescentaria em uma masmorra nova, não acrescentaria, porque seria mais um lugar para farmar. E assim, eu poderia inventar uma masmorra de evento onde a gente droparia os Cosmos exclusivos de mercado, mas aí já temos a aura do submundo. O que eu mexeria mesmo, que seria até pior para você, se fosse eu, é tirar uns Cosmos top do Altar e mexer para o Titã, porque o Titã fica muito obsoleto. A gente não tem vontade nenhuma de farmar Titã praticamente, exceto para fazer a missão. Então, tiraria os Cosmos OP do Altar para valorizar aí o Titã e seria isso aí que eu mudaria. Referente a pegar novos Cosmos, já temos aí a aura do submundo, temos a benção do renascimento. O que poderia ser corrigido é apenas a GT parar de ficar enrolando, de tirar Cosmos do mercado e acrescentar no Altar a barra de Titã. Isso aí já seria muito bom. Entrou um Cosmo novo, retiro o Cosmo mais antigo. Simples, ficaria muito melhor. Será uns 3 meses de lançamento, acho que é muita coisa, mas já tem mais de 3 meses, né? Então, será 3 meses de lançamento para entrar no loop. Todo mês, nós temos essa novidade de um Cosmo novo para nós podermos farmar no Altar ou Titã. Eu acho que isso já seria o ideal. O próximo comentário é do nosso amigo Marcelo. Você acha que poderiam ter melhorado o rework do Hags, mudando também a habilidade principal, conhecido como Skill 2, Eclipse? Tirando tempo de espera de duas rodadas para atacar já na rodada seguinte? Parecido com o que fizeram com o CR do Caim de Gêmeos? Você acha que isso traria de volta ao meta ou ele já teve seus tempos de glória? Curta a vibe do personagem e curta os vídeos do seu canal também. Abraços, valeu aí Marcelo. Referente aqui ao Hags, eu acredito que nesse... No... A Skill 2 dele, né? O que está aqui, o Grande Eclipse, que nem está aparecendo aqui. Já poderia ser utilizado na rodada 2. Eu acho que esse lance de esperar a rodada 3 para ele dar o ataque dele mais roubado é muito chato. Eu acho que na rodada 3 teria que arrancar os 30% do PV do inimigo, né? Porque se colocasse na rodada 2, ficaria muito roubado, teríamos algumas builds muito tóxicas, tipo... A Ushura, Divina, essas builds que ganham na rodada 1, ficariam muito mais fortes com o Hags. Por exemplo, você teria que ficar um pouquinho mais lento, porque seria na rodada 2. Mas eu acho que retirar o PV de 30% na rodada 3, eu acho que já está bem balanceado. Mas a rodada 2 do Hags é muito ruim. Dar uma melhorada na rodada 1 dele, né? Porque ele vai causar dano agora. Para quem viu o vídeo de balanceamento, ele está causando dano agora em área, na rodada 1, né? Quando ele ativa o Grande Eclipse. E eu acho que ele poderia só ganhar um duplo turno, né? Então ele ativou o Grande Eclipse, ganhou o duplo turno e já pode utilizar o ataque básico para marcar alguém aqui com o seu ataque e depois usar. O contrato é quem realmente você gostaria, ao invés de muitas vezes for em alguém que você não gostaria. No geral, o Hags é um personagem ok, tá? Porque muitos jogadores falam assim, ah, ele não causa dano, não sei o que. É que ele causa dano passivo. Quem ele ficou no contrato e quem falecer vai reviver também. Então ele tem um skill bem mais da hora, né? O seu rework vai diminuir o dano aí pela metade do que os espectros sofrem hoje, né? Já que os espectros sofrem o dobro de dano causado neles. Agora eles vão tomar o dano normal do que deveria ser. Então vai ficar mais chato mesmo os espectros em campo. Vamos ver como que isso vai ser na luta, né? Se a galera vai motivar ele ou não. De qualquer forma, eu acredito que mesmo com essas mudanças que eu disse aqui, ele não viraria um personagem tier 1, tier 2 no máximo, tier 3, injogável, né? Ele só ficaria aí um pouquinho mais danudo. Mas no geral, hoje o que prejudica o Hags é essa rodada 2 horrível. Mas pra quem tem a espada aqui upado, fica até ok, né? Você já marca ali e já dá pra utilizar na rodada 3. Ele é um personagem ok. Só que como ele é muito lento, parece que ele não é legal pra várias builds hoje que é bem rápido. Ele fica, embora ele seja DPS, ele parece muito suporte, né? Por ficar revivendo e ficar transferindo dano com os contratos. Mas meta, não. Já foi o tempo do Hags. Ele nunca esteve, né? E quando ele foi lançado, ele não era aquela coisa uau, quebrada também, né? Ainda mais que ele veio na sequência do Ikidivino, ou o Ikidivino veio um banner depois dele. Então, é, ele foi sofrido, o meta dele. Vamos lá, o Fábio mandou aqui, né? Quando você acha que irão lançar os Bronze Pog, né? Que seria aí o Yoga Dourado, temos aí o Seiya Dourado, o Shun Dourado e também o Shiryu Dourado, o Ikihip. E quais seriam as mecânicas deles? Eu, particularmente, queria que o Shiryu começasse o jogo um tanker com armadura de ouro soltando o coleiro do dragão, depois tirar essa armadura e virasse um DPS papel soltando a Excalibur, que nem é no desenho. Então, isso daí é muita coisa pra gente falar em um único vídeo, né? Referente às versões Pog aí de todos os personagens. Talvez futuramente eu possa fazer um vídeo aí em mais detalhes das versões dos Bronze Pog. Mas eu gostaria, em resumo, aprimorar o que eles já fazem na sua versão A barra B, beleza? No geral, eu acho que eles estão guardando os personagens pra quando terminar mesmo o hype dos Lost Canvas, do Next Dimension. Porque tem muito poucos personagens pra serem lançados da saga clássica. É praticamente as versões Gold dos Bronze e as versões Ouro dos Bronze. Tem muito pouco. Tirando isso, você vai, sei lá, espremer e sair uma Kerr, né? Espremer e sair uma exclamação de Sapuri, saca? Então, eles usam, talvez, os Armaduras Divinas como os Gold, né? Também, como se fosse a saga clássica. Então, é muita coisa pra espremer e por isso que eles não estão nem lançando tanto personagem assim. Em algum momento vai parar aí a galera do Lost Canvas, que tem muita coisa pra lançar. É o que mais tem, inclusive, pra voltar aí pra saga clássica. Mas, é aquele lance. É um ou dois aí por ano, eu acho que é pra hypar. Ainda tem os Sapuris, né? Mas falta um pouco, né? O Camus, Sapuri, por exemplo. É o MDM, Sapuri. Então, tá faltando muitos poucos personagens da saga clássica. Eles vão vir aí, mas acho que ano que vem. Chutaria aí ano que vem, né? Temos a exclamação, né? Que Sapuri, que pode chegar a qualquer momento. E o Camus, Sapuri, também o MDM, Sapuri. E alguns Divina ainda pro resto desse ano. Eu acho que vai chegar pelo menos um Sapuri e um Divina nesse ano. O resto vai ser Neck Dimension e Lost Canvas. É, indo aqui para o próximo comentário. É o Fábio mandou aqui pra gente. Tem alguma chance dos personagens dos filmes entrarem no Sanctuary? Queria o Deus, Abel, Atlas, Jaú, que eu nem conheço. E Bereng, também nem sei quem é. Eu não vi todos os filmes do Cavaleiro Zodírico no jogo. Ia ser top. Todos os filmes são da Toei. E todos os originais da Toei, eu não tenho nenhuma expectativa que vai ter a curto e médio prazo, né? Porque é direitos autorais que eles não têm. Por isso que eles não lançam nenhum personagem igual é do Homem de Ouro. Todos os Divinos são da Toei e eles fizeram suas versões próprias. E pra eles lançarem esses deuses no jogo, pode. Igual teve a Persephone, mas seria com o design original e diminuiria aí um hype, né? Porque teria que fazer um personagem diferente do que vocês viram no anime. Então seria um outro personagem com o mesmo nome. Igual é a Shaolin, por exemplo. Que não tem nada a ver com a Shaolin do Sanctuashou. Então seria, olha só. Quebra mais o hype, saca? Tipo assim, você vai lá, vou jogar com os personagens do Sanctuashou. Aí você vê uma Shaolin dessas. Entende? Você vai lá e vê uma herda dessas. Não tem nada a ver. Até mesmo a Mayura. A Mayura parece uma múmia. Não tem nada a ver com o do game. Então seria essa mecânica se eles pegassem alguns dos filmes e trazessem pro jogo. É um outro personagem com o mesmo nome. Eu não hypo nem um pouquinho isso. Vamos para o próximo comentário, que é o do Mireto. Manda aí. Sabemos que na obra, mangá, anime, sendo canônica ou não, não temos tantos deuses assim. Como você acha que a empresa vai conseguir trazer tantos personagens SS no futuro? Já que assim sendo, não terá tantas opções quando chegar a uma determinada fase no jogo. Eu acredito que ainda eles vão lançar sempre três personagens por ano. Tem muita coisa ainda pra lançar. Eu consigo, já fiz o vídeo de dez personagens. Eles podem lançar dez personagens. É três anos sem ser Awakened. É muita coisa. Fora que eles podem fazer ainda exclamação divina, duas exclamações divinas, até mais exclamação divina. Saca outras versões do Hypnus, do Thanatos, do Lost Canvas. Então eles podem reciclar os deuses do Lost Canvas, os deuses do Night Dimension. Então acho que isso é o que eles estão menos preocupados. Eu acredito que eles devem ter, pra deuses, uns cinco, seis anos de Ju. Então é muito tempo. Até eles pensarem em pegar os direitos autorais do Toei. Aí sim vai ter o Abel e não sei mais quem. A galera lá da saga de Asgard. Aí vai ter mais uns três, quatro anos ainda. Mas tem muito personagem ainda pra lançar. Embora seja um pouco, sei lá, você pensa em quinze. Quinze é cinco anos. É muito tempo. Saca? Então vamos lá. O próximo aqui é o do Antônio. Antônio mandou aqui. Você acredita que a empresa ainda vai fazer alguma reformulação no jogo? Uma continuidade de modo história? No caso eles já falaram, né? Eles falaram que vão fazer uma história original. Seguindo a história da Persephone. Mas só que fez o modo história da Persephone e dos divinos, né? O modo história na sequência é o dos divinos. Persephone e divinos. Só que eles poderiam incluir como modo história no game. Mas infelizmente eles não incluíram. Poderiam todos os modos história desse Masmorra, dos Net Mencil também, se tornar modo história. Mas infelizmente eles não estão fazendo. Mas essa é a sequência que eles estão fazendo. Mudança nos desafios diários ou recompensar o modo de lançar personagem. Porque ultimamente só os divinos valem a pena investir. Hoje em dia vivemos das migalhas das atualizações da China. O jogo precisa chamar os jogadores de volta. Então, atualizações da China é na verdade atualização pra todos os servidores. Ela tem 100 x-valves eventos. Aí o servidor China, servidor global, tailandês, utilizam. O lance é que o global, eles esperam o feedback da China pra chegar no global. Então, meio que é uma estratégia também, né? Se dá alguma zica lá na China. Igual teve aí alguns buffs de personagens que acontecem na China. Pra receber o feedback e mandarem no global. A Persephone foi lançada lá e no global foi nerfada depois. Então, o Ayakos também foi bufado no global. O Faraó também, quando lançado, foi bufado no global. Então, meio que o servidor chinês é aquele projeto piloto, né? Pra ver se tá ok mesmo. Mas, no geral, eu acredito que eles podem até reformular. Mas, qualquer reformulação que eles fizerem, um dia vai ficar lero, lero, fraga. Tipo, ah, vamos fazer novas missões diárias. Vai passar uma semana, você já cansou. Então, eu acho que por isso que não é o foco, saca? É criar grandes coisas pra dar uma semana a gente já cansar. É tipo isso. Então, acredito que o jogo é isso, galera. Não vai mudar muita coisa, não. É aguardar personagem novo, balançamentos novos pra gente jogar no PvP. O PvE mesmo é até você fechar. Depois que você fecha o PvE, é só PvP. O Alcim mandou aqui. Nem com os personagens do Next Dimension em alta, Você acha que a China de Cobra pode ter sua vez como uma personagem de ouro de Ofilco? E na saga clássica, os Bronze Boys vão ter suas armaduras de ouro ainda? Grande abraço. Referente às armaduras de ouro, fica igual às armaduras do Pog, que eu comentei anteriormente. E da China, acredito que vai ter ela, caso o Kuromada coloque a China de Serpentário aqui pra gente também. Na China, com a armadura do Odisseus. Aí, com certeza, a China vai aparecer. Mas, tirando isso, acredito que eles não vão lançar a China com a armadura do Odisseus. Até que ela seja introduzida oficialmente, já que é só especulação da comunidade. As teorias que ela seria a sucessora da armadura do Odisseus. Que eu adoraria. As fanartes dela são muito legais. Pra quem não viu, pra hypar aí a nossa China, classe S. Essa aqui é o Hype. A Lini mandou aqui pra gente. Você acha que tem muitas chances do Bunny de aniversário ser o Alone Lost Canvas? Quero saber para decidir se invisto bastante no Cagarro ou economizo para caso seja realmente o Alone. Obrigada. Sabe que o Cagarro não recebeu um feedback muito positivo aí no servidor chinês. Vamos aguardar mais tempo aí. Mas até o Cagarro chegar no global, nós já devemos ter aí a informação de quem será o próximo personagem do aniversário. Eu aposto que seja o Hags. Essa aí é a minha aposta. Quais são as suas? O Rodrigo mandou. Sou eu que gostaria de um modo PvP apenas usando os Cavaleiros A e B? Fazer tipo um Jamil de pobre. Seria divertido assistir e ver como seria o meta dos Rank A competindo entre si. Eu amaria. Mas não no Jamiel. Talvez no PvP Mili seria aí uma boa proposta. O Mário mandou aqui. Parei com o jogo há mais de seis meses. Vale a pena voltar? Se sim, me dá umas dicas aí do que fazer. Ô Mário, não tem muito o que fazer. É só você correr atrás dos metas. Já tem um vídeo de checklist aqui do canal para você ter um norte aí do que está valendo a pena aí a você investir. E seria isso. Vale a pena voltar? Só se você gostar do jogo ou sentir saudade de jogar o jogo porque ele está a mesma coisa como desde sempre. Então tenha isso em mente. Vamos lá. Ah, e se tivesse lançado servidor novo, sempre hype a mais. Mas eu prefiro pegar a conta que já está investido porque é bem que você já tem um tanto de personagem upado. Então dá para você brincar melhor no PvP. Ou já está meio caminho investido aí para você já brincar no PvP. O Vitor mandou aqui. Com esse novo buffer que o Hags e a Marin receberam, será que a GTA já deve ter dado spoiler do próximo reparo SSX e o próximo personagem SSX? Eu acredito que não. Esse spoiler aqui, eu acho que não pode ser nada a ver. Antes desse balanceamento, possivelmente também a GTA já deveria ter o personagem SSX, sei lá, desde o início do ano, né? Para falar a verdade. Mas pode ser uma coincidência ou pode ser também um easter egg. Já que eles quiseram fazer aí o Alone Hags do Lost Canvas, por exemplo. Nada impede deles terem mexido aí no Hags, porque eles estão falando tanto de Hags assim. Nossa, o que nós temos hoje é tão flopado. E aí eles mexeram nele. Mas não dá para saber. Falta aí umas duas, três semanas para a gente saber quem é o próximo. O próximo comentário aqui também é o do Lucas. Você acha que o Kagarro vai ser essencial para ter tipo um afro que todo mundo vai ter? Tipo o que ele quis dizer aqui? Ficou um pouquinho confuso. Se o Kagarro seria um personagem essencial, top tier igual foi o Afrodite Divino. E aparentemente não. Eu já não estava com essa expectativa fazendo as análises dele. Jogando com ele também, que eu não tive um hate tão bom assim. Jogando com ele. Obviamente eu não tinha banimento, mas ele sofria contra o Tanatos e Hags. E Hags não. Estou falando tanto de Hags aqui. E Serafina. Se eu fosse um personagem que vai trazer mecânicas diferentes. Isso é o que dá para mais hype a ele. Agora a meta mesmo, eu acredito que não. O Thomas mandou aqui. Tem uma conta que joguei por dois anos e parei. Desde o lançamento dessa conta. Vale a pena voltar a jogar hoje em dia? Valeu por responder. Então Thomas, é igual o comentário que eu mandei aqui do Mario. Só se você gosta do jogo mesmo. O jogo não mudou. Você tem muito mais tempo. Dois anos. Então tem um tanto de personagem novo. Então tem um tanto de mecânicas novas para serem inseridas no PVP que você ainda não testou. Então para você, fica muito mais legal que tem muito mais personagem. Para você conhecer, jogar, criar estratégias. Mas é igual eu disse para o Mario também. O jogo é a mesma coisa. Não vai mudar. De dois anos para cá. Porque não foi introduzido nada de novo. E não vai ser introduzido. Zero expectativa. O jogo é esse. E acabou. Você não vai ver o Sanctus e a Kart em algum momento. Eles não vão introduzir Kart no game. Não vão introduzir futebol no game. Eles vão introduzir personagens para jogadores galácticos. É isso que a gente vai ter. Temos aqui agora o comentário do Silva. O que você acha do novo personagem que chegou lá no chinês? Manda um salve. Eu acredito que deve estar falando do Cagarro. E eu já falei muito sobre ele. Ele está um personagem que eu hype pela mecânica nova dele. Mas ele é um personagem que aparentemente está flopando. Baixa expectativa que ele se torne um meta. Mas eu gostaria de jogar com ele sim. Porque eu tenho expectativas positivas. Que com o banimento cirúrgico. Ele possa melhorar sua efetividade no PVP. E para fechar temos aqui o Walken. Mas antes de responder ao último comentário aqui do Walken. Não esqueça de deixar o moral com o seu like. A sua inscrição. E se possível compartilhar. Se estão ligados. Isso ajuda demais o Nenzinho aqui. Bora. Será que a empresa algum dia vai ser justa no PVP. E colocar jogadores para jogar apenas com outros do seu nível? Porque é imoral você jogar em qualquer modo o PVP no nível 25. E pegar alguém do nível 70. Cara, isso não acontece comigo. Aqui, olha. Estou numa conta... Porque, na verdade, ele tabela por rank dos duelos galácticos. E não por level. Então, eu, por exemplo, sou level 70. Mas eu jogo aqui duas vezes por mês nessa conta. Aí eu posso enfrentar você aí nessa conta. Agora, sua prata, nível 70, por exemplo. E chegando aqui, eu enfrento vários aqui. Nível 66. Peguei aqui, olha. Um 57. Peguei vaquinha. Mas o que acontece? É por nível de rank, como vocês podem ver aqui. Então, se for um jogador casual, que joga raramente, também vai ter uma conta flopada. Porque essa conta aqui também, ela é bem flopada também, olha. Se a gente pegar aqui essa conta, ela, eu falo que é a famosa Foot Gaze. É isso aí que vai pegar. Por isso que não sobe de rank. Porque os personagens aqui são tudo ruim. Então, é por nível de conta. Então, o nível ouro, você tem que ter um mínimo pra jogar, né? Uns upskill legal pra você jogar no competitivo. Até você começar a jogar no competitivo, você não vai jogar Duelos Galácticos. Numa conta nível 25, não vai jogar Duelos Galácticos. Vai jogar, normalmente, a partir do level 50, level 60. Você vai ter que fechar um time todo, level 80. Com uns upskill aí, legal. Personagens com mais de 20 upskill pra você jogar no PVP. Então, assim, se você é nível 25 e tá indo pros Duelos Galácticos, não vai lá. Porque lá é o conteúdo endgame do jogo. Entende? O que dá pra jogar é Duelos Sagrados. Duelos Sagrados é balanceado. Dá pra você subir rank lá. Mas Duelos Galácticos é endgame. Lá você vai enfrentar a galera só de nível de conta alta. E vai ser pareado o nível de conta conforme o rank que está lá. Ah, eu, por exemplo, não vou pegar um Galera do Jamiel. Porque eu sou ouro. Galera do Jamiel joga lendário. Tá vendo? É pareado. Eu sou level 70. Eu sou o mesmo level da Galera do Jamiel. Mas não vou enfrentar porque essa conta secundária é level ouro. A minha conta principal é imortal. Ela dá pra chegar no lendário, mas eu tenho preguiça. Mas ela fica mais no imortal dela. Não pega o Galera do Nível Jamiel. Então, é tipo isso. Ela é pareada? Sim. Só que conforme o rank e não o level da conta. Beleza? Então é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. E para mais vídeos que vocês estão ligados. Vai ter alguns indicados nos cargos. Como esses aqui. Que a galera comentou bastante. Aqui hoje no vídeo. E alguns outros nem play responde também. Bom final de semana. Valeu e fui. Transcrição e Legendas Pedro Negri